Oi, terceiro ano! Tudo bom? Vamos a mais uma aula. Dessa vez, vamos pegar o livro de matemática e vamos dar continuidade ao tema de geometria. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 117 e vamos ter as 121 dessa vez, ok? Gente, olha só. Essa atividade aqui era para estar fazendo em grupo. Seria muito legal, né? Dividir a sala, colocar a cartolina no chão, realizar essa atividade com todo mundo, mas não deu, né gente? Por enquanto não está dando para fazer isso com todo mundo junto. Então, a Tia Climuda vai estar fazendo mais ou menos aqui, ó. Eu aqui e vocês aí, ó, deste lado. Já se prepara para pegar alguns objetos daqui a pouco, hein? Peça bem atenção. Aqui nesse quadro que a Tia Climuda fez aqui, ó, olha que legal. Vocês aprenderam as figuras sólidas, cubo, bloco retangular ou paralepípedo, cilindro, cone, esfera, pirâmide. Vocês sabiam, se vocês pegam o sólido, colocam numa superfície plana, no papel mesmo, na suficiente, numa cartolina, e faz o contorno, aparece uma figura geométrica plana. Olha só. O cubo. O que será que isso eu colocar e eu riscar o que vai aparecer? Olha! O quadrado. Eu tenho certeza que é facinho, né? Acertaram? Agora, e se for o paralepípedo, qual é a figura que vai aparecer? Qual é a figura plana? Vamos lá. Quem acertou? Isso mesmo, o terceiro ano. O retângulo. Agora eu quero ver. E se for um cilindro colocado numa folha e feito um contorno, qual é a figura geométrica plana que vai aparecer? Qual? Nossa! Muito bem! Vocês estão demais! É isso mesmo. O círculo. E agora? Ah! E se for um cone? Qual será? Qual será? Acertaram? O círculo. Muito bem! A esfera é difícil, viu, gente? Se colocar, pode rolar. E agora? Qual será a esfera? Superfície, plana, círculo. Ah, tira e menina, eu entendi. Por que o cone é círculo e a esfera? Se você colocar no papel, lembra? E fazer o contorno. Embaixo do cone, você coloca o cone. E se você faz o contorno, você faz o contorno, o círculo, mesmo sendo figuras sólidas diferentes. Vamos para a última? Vamos para a nossa pirâmide? Olha só, gente! Quem é a base da pirâmide? A figura é o quadrado. Muito bem! Ai, tia creme, eu dei agora. Eu quero ver agora. Preparou? Respira fundo. Eu quero ver quem vai achar. Aí, na casa de vocês. Um círculo, uma figura que dá para fazer um círculo. Ou um quadrado. Ou um retângulo. Vamos? Rápido, agora! Vai, desse mano! Pegou! Trás! Trouxe! Olha! Muito bem! Calma, gente! Quem não conseguiu agora, procura depois. Tá bom? Vamos lá? Olha só! A tia Criura trouxe aqui para vocês. Esse aqui é sólido. É como se fosse o cilindro. Olha a base dele aqui embaixo. Tá vendo? Círculo. Olha aqui quem é a esfera. Se você colocar também na superfície, um círculo. E esse daqui? Ó! Ó! É como se fosse o bloco retangular. Olha só as retas que tem aqui, ó! Ó! Um retângulo. Agora, presta atenção. Sabe a figura sólidas? Esse aqui você já conhece, né? É o nosso cubo que a gente já usou na aula anterior. Eu vou abrir ele para vocês verem. Vamos ver aí. Olha! 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 Aquilo que eu disse, ó! Ele é formado por quadrados. Vamos contar quantos tem aqui? Um, Dois, Três, Três, Quatro, Cinco, Seis! Seis quadrados para formar um cubo. E agora, quero ver quem sabe, cantar comigo uma música. Então, vai aquela você que precisa aprender nada do conceito infantil? Meu pintinho amarelinho? Essa é clássica, né, gente? Meu pintinho amarelinho, Cabe aqui na minha mão, na minha mão, quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos, ele se escalchou. Ele bate as asas, ele faz piu, piu, mas tem muito medo, é do gavião. Olha, com formas geométricas planas, eu fiz o pintinho amarelinho, ou um passarinho, tá bom? E ele, ó, está no livro de vocês, tá bom? Terceiro ano, prestem atenção nas atividades, façam os exercícios bem, com bastante capricho, e qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Ou a gente pode também trocar algumas ideias na nossa live, que tá muito legal. Beijo, terceiro ano! Tchau!